Curte a brisada, tá chovendo muito, não é feio Cheguei pra me sair, machuou, poderoso e não Te deporando o empenho com a vizinha Não, 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 não É a boca dos dois, não, não Te aprofunda no bicho, não, não Me deixa contar, que eu sou patatão É a base de pau, mas noz é na pão Tudo que aprende na vida é lição Tive meus irmãos como inspiração Hoje eu te apertei Vem quente mais, se voa, se jogue mais Fede liga, você detoa, você pede o timido Se va, se não está ria, se tente levar Se levanta de maquina, toda princesa de dia Tchau.